Nós estamos na frente de um dos poços da Caema, aqui de Santa Inês, denominado P17. E nos últimos dias, os moradores aqui nas proximidades da Rua da Raposa, bairro Santo Antônio, Bom Preço, ficaram sem o abastecimento d'água. Eu conversei com o Luso, que é o gerente de operações da Caema, ele informou que o problema foi resolvido na noite dessa quinta-feira. O problema tinha sido aqui no poço, o poço tinha parado de funcionar por conta do furto de cabos, cabos de energia. Essa cabiação, vou mostrar aqui, vem comigo, Jonathan. Essa cabiação é basicamente essa aqui, que dá para ver. No último dia 23, de acordo com o gerente de operações da Caema, alguém veio aqui, arrombou essa estrutura, aqui tinha uma tampa. E a cabiação, de tanto a Caema reclamar de furtos na sua cabiação, eles fizeram essa cabiação por baixo, subterrâneo. Concretaram a encarnação e mesmo assim, no último dia 23, na madrugada do dia 23, alguém veio aqui ao P17, posto 17. O poço 17, que fica aqui nas proximidades da Rua da Raposa, e acabou levando essa cabiação, cortando a cabiação e levando. Os vândalos, os bandidos, levam essa cabiação para vender o cobre que fica dentro desse cabo. Com isso, a população passou dois dias sem abastecimento d'água. De acordo com o gerente de operações, o problema já foi resolvido na noite dessa quinta-feira, e o abastecimento d'água já está normalizado.